É não ter medo, acreditar nas pessoas e ir para frente, aceitar as mudanças. Lógico que não é ser uma pessoa sem a menor noção e falar, então vamos, sem princípios, sem... Volto à engenharia, tem que ter os princípios, as bases, os elementos, formar a equação e chegar no resultado. Só que chegue no resultado, tenha coragem de ir até o fim da equação, de chegar na resolução do problema. Tem que ter alegria, tem que ter coisas fora da rotina, tem que ter casais de amigos que compartilhem, tem que ter jantar fora, tem que fazer um curso juntos para ter outros assuntos na vida, viajar com os filhos, viajar sem os filhos, estar com a família, não estar com a família. Tem outros assuntos, ler livros juntos ou separados, cada um contar um livro para o outro. Companheirismo. Se você tem essa confiança, se você se tratar bem o próximo e todo mundo for nessa equação, todo mundo fizer isso, a gente vai estar no paraíso.